Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Gente, hoje eu vim fazer mais uma tiragem para Rodolfo e Juliette Para poder atualizar as energias no momento deles, né? Para ver como anda, se mudou alguma coisa O que vem aí pela frente, como está no momento Para Juliette e Rodolfo então pessoal Atualizar então aqui as energias no momento para os dois Juliette e Rodolfo, tá bom pessoal? Eu peço para vocês já deixarem um like Se inscreverem no canal que é muito importante aqui para o canal Deixarem nos comentários se vocês querem que eu tire carta para mais algum famoso Sobre o BBB também estou tirando carta Fiquem à vontade de deixar nos comentários pessoal Juliette e Rodolfo, energias no momento Bom pessoal, a carta aqui do Cavaleiro me mostra que eles vão receber uma grande notícia Talvez não seja uma notícia tão boa assim, né? Talvez seja uma notícia que eles não gostariam de receber Juntamente com a carta da Raposa ao lado aqui De alguma pessoa, alguma coisa que Algum tipo de intriga, alguma coisa Uma notícia que não é muito agradável Eles vão receber aqui, tá? A carta da carta ainda mostra aqui para reforçar, né? Que diante disso tudo De uma pessoa que vai trazer algum Digamos algum problema para eles resolverem Então eles vão ter que ter muita consciência Eles vão ter que pensar muito Eles vão ter que fazer um julgamento Para tomar a decisão certa em relação A essa pessoa que vai vir alguma notícia Que vai ser a respeito de uma pessoa Talvez mais de uma pessoa até, né pessoal? A carta da Raposa mostra isso que é a nível pessoal A carta do Cachorro mostra que eles vão ter que tomar as decisões certas Para poder encerrar um ciclo Para esse tipo de problema não persistir Então aqui não me aparece se esse problema Essa notícia que não é agradável vai ser para a Juliette ou para o Rodolfo Mas os dois têm que tomar muito cuidado Tem que ser muito pensado nas atitudes Porque eles vão estar lidando com pessoas O problema com eles que vai acontecer no momento Daqui para frente No futuro aí bem próximo É alguma coisa Alguma notícia não agradável Que diz respeito a pessoas Eles vão ter que tomar as atitudes certo Para encerrar esse ciclo Para encerrar esse assunto Para esse assunto não aumentar mais Vamos criar uma bola de neve, tá bom pessoal? Vamos tirar a segunda fileira aqui Juliette, Rodolfo, Energias do Momento Como eu disse não aparece aqui Que é com o Rodolfo ou com a Juliette Estou tirando em conjunto aqui Mas vamos tentar aqui ver se sai Especificamente para quem Se é para o Rodolfo ou para a Juliette Vamos lá Energias do Momento, Rodolfo e Juliette Ok Ok Olha pessoal, por enquanto aqui o que mostra é em relação aos dois, um conjunto, Juliette e Rodolfo, porque não aparece especificamente se é para um ou para o outro, então eu estou vendo eles como os dois, como se fosse um casal, né pessoal? Porque aqui já aparece a carta que representa o sentimento, o carinho, o amor que talvez um ainda tenha pelo outro, né? A carta da chave na outra ponta aqui representa que sim, eles têm alguns segredos, algumas coisas que eles têm que tentar desvendar até na própria cabeça deles, pessoal. Muitas coisas que talvez nem sejam segredos, mas eles sabem que eles precisam dialogar com algumas pessoas e botar para fora esses pensamentos que eles têm, porque eles pensam muito lá no passado, né? Eles pensam muito no que eles plantaram, tudo que eles plantaram, né? A carta do Jardim mostra isso em relação à amizade deles, talvez o envolvimento deles mais para frente, mas ainda me aparece a carta do Cisner aqui, que realmente atrapalha bastante para que eles tomem uma decisão a respeito da vida amorosa deles. Eles vão ter que tentar ainda, antes de qualquer coisa, resolver os problemas a nível profissional deles, né? Que, como eu disse, não me aparece se seria para o Rodolfo ou para a Juliette. Para mim são problemas conjuntos, problemas relacionados aos dois, que aparecem aqui por enquanto, tá bom? Vou tirar aqui a segunda, a terceira fileira. Rodolfo e Juliette, Energias do Momento. Vamos lá. Rodolfo e Juliette, Energias do Momento. Bom, pessoal, então aqui já me aparece aqui a carta da estrela, juntamente com a carta do buquê, que mostra que realmente eles vão ter esses problemas, os dois, em conjuntos. Não me saiu aqui cartas que representasse o Rodolfo e a Juliette, mas eu estou tirando para os dois em conjunto. A carta que representa os sentimentos, o amor, a união aqui, aparece uma única vez, representando um pouco esse problema que eles vão ter em questão de profissional, questão talvez até com pessoas próximas a eles, então eles têm que tomar cuidado para eles continuarem firmes na carreira deles. A carta da estrela mostra isso, né? Que eles precisam realmente resolver os problemas para poder continuar brilhando os dois nas carreiras deles, né? E o buquê de flor mostra que eles precisam fazer isso para alcançar ou talvez retornar a uma situação que eles estavam que era confortável em relação ao sucesso, à fama que eles estão tendo atualmente. Eles têm que realmente pensar juntos, eles têm que dialogar mais, eles têm que tentar entrar num consenso, os dois, o que seria melhor para nós dois? Será que a gente não está perdendo tempo na vida? Será que a gente não tem que tomar algumas decisões? Será que a gente não tem que dar o braço e torcer em algumas situações? Porque a gente está vendo que a nossa união, o nosso sentimento, o que a gente sente um pelo outro é realmente o que está no nosso coração, né? A gente precisa tomar essa decisão porque a gente está aprendendo com as situações, a carta do livro mostra isso, só que a gente está muito parado, a gente está demorando muito para tomar essa atitude. A carta da âncora sempre sai nas tiragens para eles, né? Para os dois que estão deixando as coisas acontecerem, estão deixando o tempo passar e não estão tomando as iniciativas que deveriam tomar. Eu digo assim, pessoal, para vocês, se eles não resolveram a questão amorosa deles, porque não adianta eles estarem nos pensamentos deles, gostar um do outro, o sentimento que eles têm um pelo outro e não assumir realmente uma união, não assumir um relacionamento, porque isso aí vai acabar afetando muito a carreira deles. Vai começar com esse problema que eles vão ter que talvez de alguma forma se unir para resolver, porque talvez seja um problema para os dois, alguma coisa que una os dois nessa dificuldade que eles vão passar. Então eles precisam resolver essa questão realmente da parte profissional deles. Então assim, no geral, o que me aparece aqui é alguma dificuldade para os dois, que talvez tenha a ver sim com esses sentimentos que os dois sentem um pelo outro, mas que eles não resolveram ainda, eles não resolveram essa questão. Eles precisam realmente resolver esse problema, terminar um ciclo, digamos assim, se afastar de algumas pessoas que não são interessantes, que possam atrapalhar, e ouvir mais aquelas pessoas que realmente gostam deles, que dão os conselhos bons para eles, e pensar lá no passado o que eles plantaram, para que eles possam resolver todas essas questões, que vai ter dificuldade, é claro, mas eles vão conseguir resolver, para ter de volta aquele brilho, aquele sucesso, que talvez eles não percam em nenhum momento, mas fique ameaçado em algumas situações aqui. Então eles precisam ter muito cuidado nesse ponto, né? E cuidado com pessoas, né? Ficar de olho aberto com algumas pessoas. Vou tirar aqui uma carta de aconselhamento para eles, né? Porque eu acho que agora, mais que nunca, eles precisam de uma carta para aconselhamento aqui, para os dois, tá? Vamos lá, falou que o Juliette é carta de aconselhamento. Então, do início ao fim, essa tiragem foi realmente para os dois, pessoal. Algum problema em conjunto, alguma coisa que vai realmente acontecer ali com os dois, algum probleminha, que eles vão ter que pensar muito e ter muita dificuldade para resolver, mas me aparece a carta do Bokeh aqui, que realmente eles vão conseguir, sim, resolver a situação. Vamos lá, então. A carta de aconselhamento para o Rodolfo do Juliette. Realmente, pessoal, a carta do Sol aqui é uma carta, é a melhor carta, né? Que possa sair do baralho. Eles resolvendo tudo isso, talvez assim apareça, aparenta que seja muito complicado, mas, né, eles vão ter que passar por essa dificuldade para o Sol voltar a brilhar para a felicidade na vida dos dois. Só que eles precisam realmente resolver até a questão amorosa. Eles estão perdendo tempo, eles estão muito parados, eles têm que resolver isso, porque, por incrível que pareça, a questão do sentimento, a questão do coração, de uma certa forma, tem a ver também com problemas profissionais deles, que possam até afetar a carreira deles. Então, eles têm que tomar realmente essas decisões, eles têm que ouvir o coração deles mais e fazer o que eles sabem que deve ser feito. Porque se um tem carinho pelo outro, se um gosta do outro, tem um carinho muito grande, né, uma paixão, talvez, até um pelo outro, nada melhor do que eles se unirem para poder realmente terem essa felicidade, terem esse Sol que vai voltar a brilhar, que vai continuar como sempre foi, né, na vida dos dois, e o sucesso, o brilho. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da tiragem. Eu peço para vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, é muito importante aqui para mim. Deixem nos comentários se vocês querem que eu faça alguma tiragem para mais algum famoso, sobre o BBB. E também é importante que vocês deixem um like ali no vídeo, se vocês gostaram realmente do vídeo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço até aqui. Tchau! 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 Tchau!